Amores, eu mesmo é de Vamore, tem xoxando e amando o Rupaula Drag Race Top 4 Rupaula Drag Race, corre menina, Rupaula Drag Race, que é a melhor, a melhor vivença Top 4, yuppie! Olá amores, como vocês estão? Estamos na reta final, né? Vai acabar, esse vídeo vai sair na quinta Sexta-feira final da Rupaul, temos aí um maravilhoso Top 4, Rosé, Simone, Candy Music e Got Milk Eu amei! No vídeo de hoje a gente vai analisar, porque eu sempre gravo aqui, né? O xoxando e amando a Rupaul, quando vai começar a temporada nova, sempre faço avaliando a carcaça Porque a gente não conhece as drags, eventualmente eu sei quem é uma ou outra, conheço assim do Instagram Mas também não sei muita coisa, entendeu? Não sei exatamente o que ela vai oferecer pra gente Então, eu sempre faço esse amando e xoxando, inclusive vou deixar a playlist aqui Vocês podem conferir os outros vídeos, porque eu acho que sempre é legal, né? Assistir o que você pensava daquela drag E, normalmente, eu acerto muita coisa, muita coisa mesmo, assim Eu fico passada, como só pela foto, pela carcaça, né? Pelo look, pela peruca e pela maquiagem Eu consigo acertar bastante coisa, eu fico passada, fico em choque Lica de ar E nesse vídeo a gente vai fazer isso, vai ver o que eu falei a respeito dessas quatro que estão no Top 4, né? Vamos ver se eu tinha falado que elas eram Top 4, não sei Vamos descobrir nesse vídeo E se você é novo por aqui e já tá cansado de saber Se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai estar por dentro de todos os vídeos Eu preparo vídeos maravilhosos aqui pro canal Inclusive tem playlist de tudo E é claro, deixa um comentário, outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal E o like Porque o like é importantíssimo pro meu canal chegar rumo aos 10k Que é a meta desse ano e eu conto com vocês E não sei se vocês perceberam, o meu look de hoje tá totalmente inspirado, né? No desafio da semana passada, do Runway Que era bolsos, né? E eu tô, assim, bem inspiradinha na Rosé Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Então vambora ver esse vídeo e saber o que eu falei desse Top 4 É o tipo de montação que me encanta Got Milk Tomara que essa Got Milk seja diferente daquela Got Candle, né? Que era uma porta durona Que teve uma temporada da UK Acho que era UK Enfim Mas a Got Milk tem figurina incrível Ela tem essa capa Quando eu falo assim, bicha, vai usar uma capa Eu uso uma capa direito É a capa dela A capa dela ainda tem babados, assim, enchidos nas bordas Ela realmente lacrou demais E tem essa ombreira altinha, né? Que eu sou super fã, tá super bonito O tapa mamilo, esse espartilho Tá um escândalo maravilhoso Eu vou te falar que a cinta liga ficou um pouco estranha Que acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais alta Só isso que eu tenho defeito pra botar Vou botar um defeito A parte da meia, só Achei que ficou muito esticado do joelho pra baixo Mas dá um point, sapato maravilhoso Essa cabeça de cobra Vamos ao make-up Look, cabeça perfeito O make-up, eu achei bem bonito o make-up dela O que eu assim te falo Eu não sabia até esse momento Como eu falei pra vocês, eu analiso as fotos Os looks de apresentação das queens Então é a maquiagem, o cabelo E o look E eu não sabia nem que ela era um homem trans E não sabia que era uma característica da drag dela E é muito bacana porque assim Ao longo de toda a temporada Ela se mostrou muito versátil Tanto nas maquiagens Quanto nos desafios Então assim Eu já tava amando ela ali E quando começou Eu comecei a amar mais ainda A tag Amo muito, gosto de ver É porque ela fez uma pele branca E ela tá com o corpo todo cor da pele, né Não gosto muito disso não Ela poderia ter botado uma mala toda da cor branca por baixo Pra criar uma ilusão de nudez Do tom que ela escolheu, né Ou então ela poderia ter feito a maquiagem com a pele Saiu louca Querendo dar conselho pra maquiadora De todas as maiores celebrities dos Estados Unidos, né Louca Surtada Ai morta Mal abusando do rosado e dos azuis Um brilho ficaria muito mais bonito Do que ela fazer só essa cara branca Não gosto dessa parte Ai, a gente tem que arranjar um jeito diferente De fazer esse negócio aqui Deixa uns comentários, ideias pra mim Porque assim, eu não queria amar completamente Mas eu também não posso chochar Porque, né Convenhamos Então, vou ter que amar a Got Milk Tá vendo? Então, eu já tinha amado a Got Milk E eu, quando amo Né Eu já automaticamente Penso que ela está no top follow Mas vai ter algumas que eu vou falar Vamos acompanhar Simplesmente amei Porque ela está uma víbora perfeita, diva Amei Este look, meu amor Eu vou te falar uma coisa É a coisa mais linda Que eu já vi até agora E assim Ela é uma gordinha Uma cunha gordinha Fez uma silhueta Que nenhuma outra fez até agora Está incrível Este look Very, very Mugler Eu amo Cabeção alto Da Marge Simpson Poderia guardar um drink ali em cima Como eu já vi Eu, quando vi a Candy Music Este look Esta peruca Esta maquiagem Eu fiquei extremamente apaixonada Porque assim É muito perfeito Muito perfeito É o look mais bonito Do Meet & Greet Dessa temporada Tipo, indisparada Pela silhueta Que ela conseguiu criar Pelo estilo do look Que é muito bonito Penteado Enfim, perfeito Então quando eu vi isso aqui Eu já fiquei alucinada Eu já fiquei completamente louca E eu vi que ela tinha atitude No videozinho dela Então assim Já é meu top one aqui Eu acho Com certeza Mas o que eu quero deixar registrado É o seguinte Que ao longo da temporada Ela me decepcionou Tanto assim Em atitudes Quanto em looks Principalmente agora Na semana passada No desafio dos bolsos Que aquela roupa O que era aquela roupa O que era aquela maquiagem O que era aquele cabelo Pelo amor de Deus Estava tudo ruim Inclusive ali assim Acho que foi O Paul queria muito mesmo Que ela fosse top four Pra manter ela E tirar a Olivia Que do meu ver Foi bem melhor Tudo bem Sem graça A parte do cinema Mas no runway Enfim Foi melhor Eu gostei mais Mas Candy ficou E eu gostei muito também Pelo fato dela ser A gordinha da temporada E como eu falo aqui Vai que Vamos lá continuar Perucas por aí Tá incrível Maquiagem Perfeita E sabe quem eu achei ela A cara De uma drag Mano da gente Caricata Aqui do Rio Cara online absinta Eu achei elas muito parecidas Se a Caroline fizesse uma montação Com essa make Ela ia ficar tipo A cópia Eu acho Mas como eu tava falando O look tá impecável O cabelo tá impecável Maquiagem tá impecável Eu acho que temos aí Uma candidata muito forte A ser a primeira Queen Gordinha Mais cheinha A levar proa Tô apostando tudo na Candy Moussey Não tinha falado o nome dela ainda não Candy Moussey Moussey Não tinha falado o nome dela Na sequela Mas a Candy Moussey Acho que é assim Moussey Ou Moussey Moussey Não sei É realmente uma Candy Uma balinha Eu tô muito ansiosa pra ver Tudo que ela reserva pra gente Porque eu vi na entrevista Também um pedacinho dela E ela assim Papa toda obra Do tipo que eu Então Né Acertei em partes Assim Porque ela em alguns desafios Foi muito bem Mas em vários outros deixou a desejar E o fato dela ser um pouco explosiva Também Acaba que Eu assisto o reality show Pra me acrescentar alguma coisa Pra aprender Pra ver Pra admirar E quando rola Eu gostei da maquiagem Gostei do look Mas pelo jeito Que ela tá jogando Meio que Sabe E a Candy Moussey Foi um pouco isso Um pouco Mas eu tô feliz Que ela chegou na final Vamos ver aí Pra quem vai a coroa Inclusive Deixa aqui nos comentários Pra quem você tá torcendo Tim Simone Tim Got Milk Tim Rosé Ou Tim Candy Music Quero saber Pra quem vocês estão torcendo Ave Maria A próxima Queen É a Rosé E o nome dela já diz Ela é toda Rosé Eu espero que Rosé Não fique Rosé Toda temporada Né Que ela saia um pouco dessas cores Inclusive no vídeo dela Também Ela Né A verdade tem que ser dita Ela entregou Ela entregou No início A cor Né Ela não veio com essa coisa De ficar Rosé A temporada toda Ela mostrou que ela é bastante versátil Tanto nas cores das perucas No estilo Quanto nos looks Eu achei isso muito bacana A única falha pra mim Na Rosé Assim Na parte de looks É que no início Ela começou muito com aquela coisa de tule Alguns looks de tule Funcionou E outros não Teve um que ela ficou com o pescoço Assim sumido Não ficou bacana Parece que ela não tinha pescoço Teve um outro terninho Que ela usou com Bordas assim De tule Que também não valorizou a silhueta E aí acho que até a Michelle Chegou a falar Pô chega de tule Né E aí ela começou a mudar E aí começou a surpreender mais Porque ela tinha muito mais Pra oferecer pra gente Do que sempre Tule Né Vamos combinar Fala um pouquinho disso Que é a cor dela Ela usa só isso Que é a marca dela Mas assim Michelle Visage Vai gostar não Disso Já digo logo pra ela Que é melhor ela mudar Do rosé Pra outras cores Porque o importante ali É ter variedade Né Entregar drag Pros jurados Mas eu amei o look Anyway A manga tá lindíssima Esse corpo É a parte de cima Tipo Very Mugler Assim também Adoro quando Very Mugler Tá lindo Tá muito 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 bonito O cabelo tá bonito Também Só achei a mesma coisa Da outra Que ela botou a peruca Muito pra baixo A peruca poderia ter ficado Um pouquinho mais pra cima Pra ela ter mais rosto A maquiagem Embora Esteja feita Com todos os tons de rosa Porque só tem rosa Tirando o preto O resto é rosa Tá muito bonita Congrats girl Eu gostei muito Vou amar a rosé Espero que a rosé Saia do rosé Que vá até Top 3 Girl Tá pensando Que é aí outra Que eu acertei Top 3 Top 3 Ela top 4 Mas vamos ver se ela vai ficar Top 3 Mas ó Já é um acerto Uma dos top 3 Junto com a Candy Já gostei dela Talvez rosé e Candy Já top 2 Vamos ver quem será Top 3 Chegou a vez Da maravilhosa Simone Simone fez um cabelo Escultural E que tem o nome dela Pausa aqui pra Simone Simone Entregou demais Porque ela é uma drag Super fashionista Super bonita E super engraçada Então assim Eu fiquei muito feliz Que ela entrou pro Top 4 Porque assim Ela foi muito merecido Ela é muito Muito boa Toda hora que eu paro Pra pensar na Simone Eu lembro Do desafio Do comercial Que ela tinha que criar Um produto Que ela falava You sugar low Don't know Is your blood sugar low Eu amo aquilo ali Fiquei na minha cabeça Um tempão E assim Acho que isso é bacana Quando uma drag Faz alguma coisa Que te pega Te prende Você fica toda hora Pensando naquilo E ela com certeza Conseguiu Vamos ver mais a Simone É dentro de alguns anéis Assim como esses Que descem aqui pelo pescoço Que parece um brinco Mas que não é O brinco tá lá em cima Aquela ali é mais uma trancinha Da peruca dela Que está incrivelmente bela Nunca tinha visto nada igual Ela é muito bonita Maquiagem linda Maravilhosa O look tá incrível A única coisa que eu não gosto muito Essa coisa do biquíni lá em cima É a calça mais frouxa Com fundo Assim Não gosto tanto Mas no geral Ela tá muito Muito bem E vamos ver O que Simone reserva Pra gente Amei Gente Não tem como não amar É o minimal Que eu digo que é drag Minimal drag Entendeu? Não é aquela coisa sumida Chegou a quarta e última Do top 4 Que agora vai ser Na sexta-feira Tô muito ansiosa Eu quero muito Que a Rosé ganhe Porque assim Vou fazer um resumizinho Assim de todas Got Milk Maravilhosa Foi ali representando Toda a comunidade trans Na primeira trans Um marco histórico Realmente na história Do RuPaul Drag Race Maravilhosa Maquiagem sempre perfeita Looks perfeitos Ela mandou muito bem Nos desafios mais Difíceis Ness 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 game O host Então assim Ela se mostrou Uma drag queen Bonita Engraçada E muito forte Mas eu acho Que falta um pouco Ainda Pra Gotts Ser a rainha Que é alguma coisa Que são poucas pessoas Que tem Porque não é só Você ser uma drag perfeita Tá com o look perfeito E entregar o desafio Existe uma coisa Que é de realeza mesmo De você Tipo A forma de se expressar O que você vai fazer Pela comunidade Que isso tudo Vai acabar contando Um pouco também Pra RuPaul E eu acho E eu acho Quem tem mais Esse perfil É a Rosé Que no início Começou Meio assim Lá naquele grupo Das que foram Eliminadas A princípio Que era uma eliminação falsa Mas A partir do momento Que ela começou A curtir Realmente a competição Ela foi embora E abandonou o tule Porque quando ela Estava presa Naquele tule Também estava Uma coisa Meio assim Pode sair A qualquer momento Mas ela É muito completa Ela dança Ela canta Os looks São bem bonitos A maquiagem Também Então acho Que ela entregou E ela tem carisma O nick Eu acho Que a coroa Vai pra Rosé Deixa aqui Em comentários Quem você acha Que vai ganhar Essa coroa Depois temos Candy Music Chegou abalando Na foto de apresentação Mas ao longo Dos episódios Não foi tanto Ela usou muito Peruca solta Sem penteado Isso me irrita um pouco Roupas muito básicas Ela se salvou Porque ela tem Uma personalidade Engraçada Forte E Ela é uma boa Drag Queen Mas acho que Nos looks Ficou faltando um pouquinho Aquele look do monstro Por exemplo Tinha nada de monstro Tava uma boneca Daquelas de sexo Inflável Entendeu Inclusive ela tinha Uma agarrada Que teoricamente Era um monstro dela Então assim Acho que ela foi Save algumas vezes Tipo porque Queria ter ela Meio que cotada Sabe Ou não Ai não sei Eu gosto dela Como falei aqui E era o meu top 3 Top 4 Mas Ela me decepcionou Um pouquinho Ao longo da temporada Vamos ver o que vai acontecer E a Simone Chegou maravilhosa Né Mas Ela é da família Da Didi Gobi Né Didi Gobi Que eu chamo de Didi Gobi É assim Gente Didi Gobi E elas tem uma vibe Muito parecida E tal É muito perfeita É muito bonita Entregou high fashion Entregou humor Mas Eu acho que Falta aquela coisa Que eu falei Do carisma Da coisa Da realeza Que eu acho Que ali entre as quatro A Roseta na frente Quero saber O que vocês acham Mas eu tô muito ansiosa Porque daqui a pouco Já vai ter uma temporada Nova Primeira temporada Do Drag Race Don't Wonder Don't Wonder Something Like This Que é Austrália E Ah Esqueci agora O outro país Lá que se juntaram E vai ter temporada nova Inclusive eu já gravei vídeo Em breve vai ter aqui Pra você Analisando E xoxando Essas participantes Muito Mas muito obrigada Por assistir Até o fim do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham amado Eu sou Diva More Até o próximo Paz Tchau